Vamos falar da Chapecoense que empatou ontem com o Ercílio Luz pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. O jogo ocorreu na Arena Condá. A estreia da Chapecoense em casa na Copa Santa Catarina, com um público de quase mil pessoas no estado. Mas para ver um jogo sem tanta emoção, é que Chape e Ercílio Luz pouco criaram chances de gol. Na bola parada, Gabriel espalmou o chute que saiu direto. A resposta do Verdão foi para o Maílson, que demorou para finalizar e acabou travado. No segundo tempo, Gabriel defendeu um chute forte de Richard. E os donos da casa voltaram a levar perigo só no fim do jogo. Aos 40 minutos, David fez bela enfiada de bola. Rubens arrumou e finalizou para a defesa do goleiro. Estreante entre os profissionais, Bernardo Grézel também deu trabalho ao goleiro Matheus Aurélio, neste chute cruzado. E já no último minuto, o Verdão teve a chance de balançar as redes. Primeiro, o PT parou na marcação. E na sobra, Kaká insistiu e acertou o travessão do Ercílio. Mas o jogo ficou empatado, sem gols na Arena Condá. A Chapecoense encerrou a partida com oito jogadores em campo formados aqui nas categorias de base do clube. Tudo isso dentro de um projeto de formação para aprimorar também as categorias de base do clube. É uma equipe muito jovem e a gente tem que ter esse cuidado para não colocar esse peso enorme em cima desses meninos que têm um futuro. A gente entende também que precisa vencer, mas a gente tem que ter uma tranquilidade para administrar. Porque a gente vai ter muitos jogos difíceis, embora seja tiro curto. Mas a gente está no processo. São jogadores jovens, a gente tem que ter esse cuidado. É o processo, Badá, o cuidado que o Celso fala para não ter pressão pelo resultado. Mas é importante que eles também lidem com essa pressão. Sim. É uma oportunidade, porque na categoria de base a pressão pelo resultado não existe. Agora no profissional, sim. É verdade. Tudo dentro do processo, na avaliação inclusive do Celso Rodrigues e da professora Nívia, foi falado muito nisso. Da base ser aproveitada, eles terem oportunidade para jogar. Então, os demais clubes, o Ercírio Luz, por exemplo, ele está com o time profissional, com o time principal. Tem mais imposição física. A gente nota isso, uma diferença de imposição física. Já foi assim contra o Figueirense. Empatou com o Figueirense, mas só que depois o Figueirense aqui tomou 3x0 do Concorde. O Ercírio Luz havia ganho o seu primeiro jogo, mas a gente nota, sim, dá para ver até pelas imagens, que o Ercírio Luz, jogadores de imposição física, mas eu acho que a Chapecoense chegou mais perto do gol naquele lance do Kaká, que entrou bem no segundo tempo, quando mandou a bola no travessão. Então, o projeto da diretoria, a diretoria da Chapecoense, que é o título da Copa Santa Catarina, contratou inclusive jogadores para isso. Alguns jogadores ontem foram aproveitados, outros estão lesionados, apenas quatro começaram o jogo, mas o projeto da diretoria é conquistar o título da Copa Santa Catarina, que é o que interessa para ir para a Copa do Brasil e para ter o retorno do investimento que está fazendo. Mas a gente tem que entender que, do outro lado, existem equipes profissionais, com todos os jogadores praticamente profissionais, e aí aumenta a dificuldade. Então, dois jogos, dois empates, e agora vai, a próxima rodada, vai jogar na segunda-feira contra o Marcelo Dias, lá em Itajaí, que é a tendência de um jogo mais difícil, mais complicado, mas a gente entende, tecnicamente falando, as avaliações do Celso Rodrigues e também da professora Nívia. Mas o que, a prioridade, digamos assim, é amanhã, né? É sete e meia da noite, e amanhã a gente fala mais, que amanhã tem mais uma decisão na busca pela permanência, lá em Goiânia, contra o Vila Nova, que é o que realmente interessa para nós, que é buscar a permanência na Série B. O que vier da Copa Santa Catarina, ótimo, mas o importante é buscar a permanência na Série B. O que é 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 o que